Beber uma aguinha aqui porque, olha, o agreste do Estado não sai das manchetes policiais. Vocês vão acompanhar agora os registros de câmeras de segurança com relação a um assalto em uma mercearia na cidade de Itabaiana, hein? A ação foi praticada por uma dupla que chegou de moto. Olhem só aí as imagens da ousadia. Entram aí no estabelecimento, fazem a catação no caixa, olha só como a vendedora, a funcionária ali está acuada. Eles são ágeis, são rápidos, os malas não querem perder tempo. É noite não, isso é dia, Pitbull. Isso é em plena luz do dia. Olha só, aí como é que ela... Olha eles fugindo, eles fugindo de moto. Olha aí, na cara de pau, na cara de pau. Assalto em mercearia, gente. Está demais. Principalmente no interior. Inclusive, nós congelamos melhor aí a imagem para você identificar. Quem sabe, se você não conhece esses malas, não é? Esses bonequinhos aí, esses anjinhos. Olha só, de camisa vermelha, outra camisa um pouco vinho. Os dois de capacete para dificultar aí o reconhecimento da polícia, até das pessoas que moram na região. Mas se você já reconhece aí, pelo corpo, pelos trejeitos, entra em contato agora com o Disque Denúncia 181. Eu quero que você colabore, tá bom? Para que eles aprendam a lição e não façam mais um ato criminoso contra esse. Principalmente com as pessoas de bem. Ali o comerciante luta tanto para abrir seu pequeno negócio. E aí vem duas coisinhas de Jesus. Trabalhar ninguém quer, bater uma laje ninguém quer. Quer chegar ali, olha. Tirar daquele trabalhador que acorda cedo e madruga todos os dias. Tirar daquele trabalhador que acorda cedo e madruga todos os dias.